Muito bem, juntando um movimento com ombro, com o ombro, com o tovêlo, pulso e mal. Com o ombro, com o tovêlo, pulso e mal. Assim como também neste, o outro braço. Com o tovêlo, ao voltar, pulso e mal. Vamos fazer um pouco mais nesta direção. Só estou a posicionar o braço, portanto, o que fiz para ali, vou fazer mais para a minha diagonal. Normalmente, na dança, deve-se mais trabalhar em diagonal os movimentos, muito para as linhas rectas. Ombro, está a apontar o meu compoteu para aquele lado, pulso e mãos. Só, um, dois, três, quatro. Os dedos estiquem, não façam o que eu lhes chamo o pato, que vem assim, não. Esticar o dedo ao máximo. Pode esticar assim mesmo. Vou curar agora a música.